Continuam a todo vapor os preparativos para a realização da Expo Norte 2022. A mostra vai contar com uma programação voltada aos negócios e também atrações artísticas. A organização do evento espera aproximadamente 50 mil participantes, dentre os quais esse que vos fala. A reportagem está aqui, pode balançar. O Expo Minas no bairro São Jacinto, em Teóflotone, é o cenário para a maior mostra empresarial do Nordeste Mineiro. E Ricardo é presidente da Associação Comercial e Empresarial, que promove o evento. Este ano a programação será tipo um ensaio das vendas do setor varejista no fim do ano. Já é uma prévia do que vem para o Natal e Ano Novo. A gente percebe a economia aquecida, cada dia mais a gente está vendo o movimento empresarial. A Expo Norte contribui com isso. Haja visto que a cidade entra em total movimento, as lojas vendendo mais, os salões de beleza lotados o tempo todo, da cadeia de hotéis. Fica aqui a ressalva, não deixar para reservar o hotel de última hora, porque já está tendo uma grande reserva para este período. E você veja que com isso a economia aquece e a cidade prospera. A Expo Norte este ano terá quatro dias de atividades, cerca de 200 estandes e uma expectativa de público em torno de 50 mil pessoas para a visitação das atividades, tanto empresariais quanto culturais. Para facilitar a vida dos expositores, a Associação Comercial Empresarial colocou à disposição um suporte técnico e também financeiro para as atividades. É uma pegada bem diferenciada após o Covid, a gente percebe a população querendo ver novas novidades e não é diferente. A Associação Comercial inovou neste evento, a cada evento a gente procura ter mudança. A parte de grade de shows aumentou, são três dias de shows, mas o grande diferencial é que a amostra empresarial está trazendo um grande subsídio para aquele empresário que está ali para negociar o seu produto. Ricardo diz que vai disponibilizar suporte aos expositores para agilizar os negócios. Nós já fizemos esse trabalho já com antecedência, nós temos o apoio do Sebrae, porque o expositor vai ali para expor a sua marca e também para fazer negócio. Então, muitos já irão concretizar seus negócios durante a feira, como eu disse, com suporte bancário, com financiamentos, com taxas especiais, mas muitos irão concretizar após a feira. Inclusive, isso já está na nossa grade, onde o banco vai dar seguimento a essas propostas que se iniciaram ali durante este show. Além das atividades empresariais, a Exponor terá programação artística para o público, diz o presidente da associação. Visitar a Exponor, trazer suas crianças, terá atrações circenses, atrações infantis, especialmente no domingo, com Micareta Kids, além da grande grade de shows que nós estamos trazendo.